Tá bom, estamos animados, precisamos animar aqui hoje, deve ter alguma novidade por aí para animar a gente, não é? Porque está todo mundo aguardando, vai ter alguma coisa para fazer de novidade? Gente, ó, primeiro agradecer a presença de vocês, a maioria aqui são pessoas que têm uma responsabilidade, têm uma responsabilidade com a comunidade, cada um no seu canto, através dos contenedores, das organizações sociais e para a gente, quando a gente pensou em convidar o prefeito, aliás, ele já estava previsto vir, mas nós tivemos 50 associações que se reuniram para poder, inclusive, organizar esse dia de hoje, que foi o pedido do prefeito. Então tá bom, então vou ficar aqui, brincadeira, conhece a nossa realidade, eu vou dar o exemplo do Riacho dos Machado, que o vampiro estava aí batendo, há 30 anos batendo, ele falando do Riacho dos Machado, do complexo do Riacho dos Machado, que é um piscinão, é não sei o que mais, não sei o que mais, é obra de grande vulto. Aí nós sentamos, fomos lá com o Marcos Monteiro, o que precisa é abrir a avenida, que a gente já mandou fazer o orçamento com autorização do prefeito, a gente já mandou fazer o orçamento, vai ficar em 5 milhões, 5 milhões e 200, que o prefeito hoje falou que vai mandar tocar pra frente, pra poder fazer o rapido e resolver o teu problema lá no Riacho dos Machado. Então gente, ó, enfim, tem muita coisa ainda pra gente fazer, mas vamos juntos, independente de corraça religião e pra gente chegar a um bom tempo, eu tenho certeza daqui 5 anos e meio, quando tiver tudo pronto em São Mateus, aí nós vamos fazer outra reunião dessa só, vim à noite pra agradecer grande. Então, muito obrigado, muito obrigado pelo bem, muito obrigado secretário. Essas foram as palavras do vendedor Gilson Barreto.